E fala galera, aqui eu falo é o Fada Louco, e sim, estamos para a segunda parte de luta de anime, e agora eu adicionei, na bruto, na bruto, e agora vamos lá, lembrando que Fushiguro está eliminado, 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 e quem mais está eliminado, o Marco também está eliminado, Nato no Tais, olha aqui, não, Nato no Tais, jogou, jogou o King vs, cadê, quem para botar aqui, vou pegar um cara aqui forte, o cara forte, eu não estou pensando em botar um Matico para ele, isso é muito apelação, cabulosidade, cabulosidade, vou botar aqui para ele ganhar, Não, acho que o Dragon Ball não, que parece que é o meu álbum. Tá lá, você não tá aí, sai? Uhul! É porque eu vou importar, mano. Espera aí, é o quê? Vai voltar com o pano? Vou botar o anabote. Eita! Vou botar o Kiki no triângulo. É isso aí que eu faço, eu quero ficar com isso. Eu não consigo descer. Eu não consigo descer. Não vou tirar o Naruto, cuidado o Kiki. Sei lá. O Naruto tem que transformar o Kiki, então cuidado. Mas o Kiki também tem que transformar o Kiki, muito legal. legal já foi já foi pera aí poderia botar controlar o mano ele tem o mesmo poder que o King não valeu, não valeu não sei o que é ótimo ô Naruto que código não, não, para Luta vou botar com o traga falado que nem sabe acho que o Lau ganha dele eu quero que o Lau ganhe dele agora faz do King mas o Lau vai ganhar do King meu Deus e o Lau não tem demais não, o Lau vai vencer do King Lau 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 acaba com ele vai, Lau por que o Lau está com essa capa vai, Lau Lau acaba com ele, Lau como ele está indo para ele? só tem uma espada com ele vai, Lau 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 Você tem uma espada que tem um poder? Ah não, na verdade... Ele vai atacar com a espada. Vai lá, troca com a outra! Tá preso! Tomou! Ai que Deus! O que que tinha que ir? Mas o Lago... O que você atrapalha? Mas galera... Eu gosto muito do Lago... Vamos lá... Ah é aqui... Vamos lá Lago! Vamos ganhar! Vamos lá Lago! Vamos lá! Sai daqui Kiko! Vamos lá! Vai! Vai Lago! Vai Lago! Nossa! Não! Não! Matei o King! Um Lago! Cinco Lago! Lagozinho! Agora o King irá se transformar! Vamos ver se o Lau Peita... Será que isso foi a apelação? Lau Peita o King! Ou o Rei das Fadas! Caraca mano! Abriu! Vai Lago! Vai Lago! Força Marilha! Vai! Vai! Vai Lago! 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 Tá pronto! O Lau tá tomando sapeco! Vamos lá! Que também isso tem que olhar! Vai Lau, essa foi a melhor facção que eu ganhei Mas não, o Lau vai perder, vai perder Ou será que não, ele vai destruir a lança do King Mas ele vai destruir a lança do King A lança do King, que é da Viva e o King O que você está fazendo aí, mano? Que dinheiro, nossa Espera aí, eu vou matar a lança do King Vou matar a lança do King Ai, vai, vai parar os outros Ai, vai, para Vou matar Eu vou deixar o Lau Vou sair do corpo dele Como se fosse o Lau Tô eu aí, Lau De novo, mano, o Lau É do Viva e os Pianos, mas tá demorando, hein? Mas eu acredito que o Lau vai ser Olha aqui a lança do King Joga Eu sei lá, que vai conseguir Só sei que o Lau está conseguindo derrotar O Lau está conseguindo derrotar o King O Lau está conseguindo derrotar o King Calma, calma, calma Calma, calma Calma, deixa ele sozinho Olha como é que tá o King Ele tá na meada, na meada Vai lá, lá Acaba com ele Ope, ope, nobinho Ope, ope, nobinho Chugando com os poços Quase logo Espera aí Será que o Sabo vai fugir? Ah, ele não joga a bola de pouco Não Meu Deus, Sabo Aê, o Lau venceu Cortou, é boa, Lau Foi mal, Lau Mas você está ligado Mentira O Lau venceu Que eu ajudei ele Isso foi muito atrapado Agora eu vou botar o Sasuke Contra Quem? Sasuke Contra Deixa eu ver o que vai ser Sasuke Não, não 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 Vou botar o Chugs Se não trai ele não Já é o que está Comitário Botar o Tx 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 Previreito Se botar o Tx Ah não Caraca, mano Arregaçou o Sasuke 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 já perdeu quase metade da vida dele Na verdade a metade da vida dele O Sasuke O Sasuke Mesmo que o Agatha Fez a Suzano Agora a transformação do Sasuke Porque o Podem Também tem a transformação, mano Eu também não acho que o Sasuke vai ganhar Respeito o Sasuke Com ele nessa parte Sasuke não Eu quero ver Eu quero ver Ele empeitar o Suzano Ele faz Vai Vai Sasuke É Que isso é um dos Se você não perder o vídeo, o Susan volta com ele. E eu tô com medo, eu tô com medo. E eu tô com medo. E eu tô com medo, eu tô com medo. Mas debulga, 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 debulga. Mas é bem mais fácil acertar o Susan. Mas eu acho que, do mesmo jeito, o Sasha tem uma vantagem pra ele. É estranha, é estranha. Então eu quero ver o Bande Booth derrotar esse Susan. Eu tenho que poder montar o Susan. O Susan, oh! Caraca! Uma luta muito grande. Vai, mano. Acaba com ele, logo. Tá só um vídeo nessa luta com meus caras. Tá louco. Vai ter uma luta que ajuda pra aparecer. Se você rodou, tá pouco bem. Outra luta. Outra luta. Outra luta. Ah, aquela luta que eu prometi ter. Deco. Deco 100% contra o Quinto Gato. Chora. Chora. Chora contra Deco 100%. Vai. 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 Vai, Deco 100%. Peita. E caiu. Vai. 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 Peito, Deco 100%. Deco 100%. Ele tá boadão. Cale 100%. Eu não. Vê. 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 Ela deu smash pro cara. Não. Tô nem sabe o cara. Vê. 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 E aí, para o cadernão! Bom, veste! Bom, por aí! Smaaam! Vai, Deco! Maldito é melhor do que tu! Só colhe no chão! Bom! Vai, Deco! Deco! Vai lá, Deco! Você consegue! Cadê, mano? Vai, Deco! Vai, Deco! Tá sem fazer! Mexe nele! O Zerakamundo! Deco jogou pra cima! Cadê o Keto Hanami? Também aqui! Aqui não usaste! Mato! Cadê, cadê, cadê? Jogou o Keto Hanami pra cima! E aí, Keto Hanami! Tá de boa? Foi mal, Keto Hanami! Mas você perdeu nessa rodada! Bele, 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 bele! O Keto Hanami foi eliminado! E agora vamos ter... Quem vamos botar? Agora eu quero uma luta de velocista! Vou lutar de velocista! Vou botar o Lidl! Sim, eu deixei o Lidl! Extremamente velocista! Esse cara é veloz! Um cara que é veloz! Não sei! Não sei, mano! Quem é veloz aqui! O Sanji! Eu não sei se o Sanji é veloz! Eu quero alguém pra bater de frente com ele, mano! Esse veloz! Caraca! Meu Deus! Olha! Cara! Que bonito! Meu Deus! Eu não acho alguém rápido pra peitar o Lidl! Quem peita o Lidl! Da velocidade! Eu quero botar Gojoko do Shasta! Quer dizer, Gojoko! Calma aí! Vou botar então! A luta do seco! Sanji! Cadê? Satoru! O jogo contra... Quem? 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 Eu vou dar uma dica pra vocês! Ele também tem campeão pra você! E ele mesmo! Na caixa! O ataque! Eu não fio se usando ele porque eu não acho que ele se sabe! Mas eu acho que ele vai apanhar muito! Pum! Eu cheguei! Eu cheguei! Fiquei chocando! Para! Vai! 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 Não! Quem ganhou? Quem ganhou? O que ganhou? Eu não acredito! Ah, eu acho que é porque ele foi lá pra... Ah, ele tá bem aqui. Ele tá lá embaixo, mano. Meu Deus. O cara foi parar lá embaixo, mano. Tá, eu não vou contar como vitória do... Que dançagem. Kakashi, Kakashi. Cura. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, a cabeça. Vai. Caraca, mano. Tchau, tchau. 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 Vou te ajudar, Hiruza Ele tá perdendo muita vida Calma aí que eu vou fazer isso Ele tá perdendo Vamos ver isso ali Vamos ver isso ali Agora eu não entendi que ele chegou Isso aí Isso aí O Ex venceu Se continuasse assim eu apertei sem querer Mas o Ex venceu Agora eu vou voltar A Diane contra Quem? Kurama Kurama Eu to abusando demais do tempo Eu to abusando demais do tempo Contra a Diane Que engane Caraca Caraca mano Meu Deus Kurama Kurama De treta 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 Muita treta E a próxima luta que vocês viram no próximo episódio É É A casa Tinha numa casa Contra Tinha 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 Tchau, tchau.